Estou. Estou, Manuel? Sim, sim. És tu, Manuel Pinheiro? Sou. Olha, não me conheces, sou o Pedro Dias. Eu tirei o teu número, estava ali escrito na porta da casa de banho, da área de serviço. Diz-me uma coisa, és de onde? É o Pedro Dias? Sim. Ah, bem, pá, mas olha, mas eu sou de qualquer lado. Onde é que é que é que eu quero bater contigo? Não, eu... Mas eu costumo levar uma grande. Como assim? É uma das grandes, é uma das grandes mesmo. Sim, mas onde é que nós nos podíamos encontrar e quando é que tu te queres encontrar comigo? E onde é que és que te veja? Não sei, eu sei... Tu marca, tu marca. Sexta-feira à noite, está de jeito? Onde é que queres? Eu vou-te buscar a casa. Diz-me a que horas que eu vou-te buscar a casa, não tem mal nenhum. Não, eu vou-te buscar a tua casa. Tens mulher em casa ou não? Não, eu vivo com um companheiro. Ó, pá, se vives com um companheiro... Já não quero, já sou ciumento. Se vives com um gajo, já não te quero. Não, pá, mas nós podemos depois, um dia mais tarde, encontrar-nos os três. Também não há problema nenhum. Não sei o que, eu não faço... Eu não faço manhãs a te levar. Só gosto de c... Até o fundo. Olha, mas diz-me uma coisa. E quando é que nós nos podíamos encontrar? Ó pá, tu marca. Diz onde é que queres? Onde é que queres pagar o jantar? Não, é assim, ó querido. Eu gostava de me encontrar contigo sexta-feira. Ponto, diz onde é que queres, claro. Não, eu voltei contigo. Não, eu não quero que venha estar com... Eu tenho um lopel vetra. Ó, isso não me presta. Eu só gosto de Mercedes e IBM. Isso não me presta de um maluco. Mas é o que eu tenho. Quer dizer, eu também, sabes, é difícil encontrar trabalho numa situação como a minha, não é? Porquê? Há uma guerra toda. Olha, tu queres falar a sério ou estás a brincar comigo? Eu estou a falar a sério. É que assim estás a mexer com os meus sentimentos, percebes? Ah pá, pronto, deito aos fora. Olha, diz-me lá então, a sério. Queres-te encontrar comigo ou não? Ah pá, só diz onde é que queres que vá. Diz assim, olha, cada p*** do cavalo que eu gosto dela. Pronto, eu dou, sabe? Mas eu sou ativo. Eu não sou passivo. Ah pá, mas eu também tenho um problema. Eu também sou ativo. Sim, mas podes fazer de passivo para ver se gostas, não? Não, fazes tudo. Eu gosto de p*** dos gajos que são passivos. Gosto de p*** dos gajos. Olha, mas diz-me lá. E qual é o carro que tu tens? Ah pá, qual é que queres? Tenho muitos, mas qual é que queres? Não, a sério, diz lá. Anda lá, deixa de coisas, por favor. Ah pá, tu não sabes qual é o carro que queres. Eu gostava, sei lá, gostava de uma auto-caravana. Ah pá, de uma auto-caravana, isso não tenho. Isso não tenho. Mas se quiser, levo a tenda e tu f*** dentro da tenda. Pronto, então... F*** dentro da tenda. Mas diz-me lá, mas tu és de onde? Tu não queres que eu seja. Não, não, tu disseste... É assim, lá eu não consegui perceber a terra. Só tinha lá Licão, eu não percebi. Ah pá, mas quem tem terra labradora? Mas onde é que fica Licão? Licão? Licão, não sei onde é que fica. Não, é que tinhas lá... Tinhas lá por baixo do teu nome Licão. O cão, o cão, o cão não sei quem tem lá dois em casa. Agora, se quiser ir para lá tu também, eu só fico com três. Mas tu és casado? O que é? Tu te a perguntar, só tens que responder. Ah pá, mas isso é um problema meu. Mas és casado ou não? Porque é, tu não gostas de levar a c****** que tu és casado? Mas és casado com uma mulher ou com um homem? Não, eu tenho um defeito. Tenho um defeito. Eu amo-lhe de c****** que eu gosto de c******. Olha, tu estás a ser um bocadinho porco. Eu não estava à espera de uma coisa assim. Ah pá, pronto. Se tu não queres isso, olha, arranja outro. Eu sou assim, tu não queres isso, arranjas outro. Não tens problema nenhum. Mas sexta-feira, queres que eu te vá buscar a casa? Ou só tens que me dizer de onde é que tu és? Ah pá, diz-me onde é que moras, que vou lá a ter. Eu moro e vou-ladares. Eu moro perto da farmácia da dona Emelinda. Posso-te esperar em frente à farmácia? Pronto, está bem. Está o preto e o c******. O que é isso? O que? O que é que o preto quero? Não estou a entender, desculpa. Não és preto? Ah pá, se não és preto, olha, está-se fora da questão. Já não te quero. Eu estou o telefone fora, se não és preto já não te quero. Eu quero lá com a c****** de preto. Se não tu és, já não te quero. Mas diz-me lá, mas tu vais ter comigo ou não na sexta-feira? Ah pá, então se tu não és preto já não quero. É porque até tens uma voz meio abixenada também. Ah pá, porém, isso faz parte. É que somos um, é isso. Pronto, mas vais ter comigo lá a baladar? Vou, vou ter contigo a baladar. É a dona Irmelinda, não é? Não, é a farmácia da dona Irmelinda, mesmo ao lado. Pronto, é a da farmácia. Compa lá de águia que eu vou botar abaixo. Eu vou com umas calças cor-de-rosa e uma camisa amarela às bolinhas, está bem? É, sim, vai lindo, vai lindo. Olha, não levas também um pauzinho para ver em gala cor-de-rosa? Não, não, não. Não, levam assim um casaquinho meia manga. Ah, meia manga. Branquinho. Então leva uma linha inteira. Pronto, e vamos combinar a que horas? Está bem, a velha moída. A que horas é que és claro? Diz-me tu a que horas é que te dá jeito, querido. Ah pá, não, eu trabalho. Sabes como é, não sei a que horas é que pode ser. Sim, mas tu dizias lá que eras vendedor, que achas cheiro ambulante. Não, como é que tu sabes que eu sou vendedor? Estão a falar escrito na porta da casa de banho da área de serviço? Eu vendo, eu só vendo c****, não vendo mais nada. Quero, queres me dar uma c****. Então, mas diz-me lá a que horas é que, não, não, isso isso arrepia-me. Qual a crosta, qual a que és, vá com o olho. Não, isso arrepia-me, diz-me lá, a sério, a que horas é que vais lá ter comigo? Eu não quero-te arrepiar. A que horas é que lá vais ter comigo, diz lá. Ah pá, depois lá para as oito horas, é para as vinte horas. Às oito? Pronto, querido. Sim, acaba a ser de noite, acaba de botar abaixo a ver a manga. Eu fico, então, à tua espera. Está bem, amor? Está, aguenta lá, então. Olha, e entretanto, posso dedicar uma música na rádio? Posso dedicar uma música a quem quiser. É? Com amor e carinho? É, pode, está à vontade. Olha, e pode ser no Planeta Alegria? Qual vai ser a rádio? E pá, sei lá, para aí umas setenta no país inteiro. Pode ser? Pronto, olha, manda para elas, não há problema nenhum. Olha, vai ser assim. Olha, querido, ó Manuel, querido. Vai ser... Vai ser... Seu preto do... Vai ser... Seu... 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 Olha... Pronto, manda para... Olha, não, põe-me para lá. Está em capítulo. Olha, ó Manuel, querido, Manuel, querido, é assim. Só para tu teres uma ideia. Bem-vindo ao maior programa de apanhados de Rádio do P. Planeta Alegria. Ó Manuel, você está no programa dos apanhados. É pedido do Roberto Leites, do seu amigo. O Roberto Leites, porra, não. Ai, vai-lhe ver isso. Sei o que é que estava a acontecer, sei. Sei que ele estava a deixar lavar isso para a puto do gozo. Onde é que está o problema?